A melhor escola de sempre é a Escola do Panda! Olá, olá! Sejam bem-vindos ao primeiro dia de aulas da Escola do Panda! Com os alunos mais talentosos e os professores mais atentos. E agora, professora Mariana, o que é que vamos fazer? Vamos dançar, cantar e aprender! Sempre com convidados muito especiais! Este é o meu amigo Boss em Si! Escola do Panda! Nova temporada de segunda a sexta às 19h25 no Canal Panda! Legenda por Sônia Ruberti